Eu é que sei, 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 eu é que sei. Já mei com os meus amigos, do meu irmão e com o pai e com a mãe. Então explica-me lá, como é que foi? O que é que tu tiveste que fazer? Eu ia para a Disney, mas era só amanhã. O avião, quando vai descolar, ele manda ao fogo de teurado e depois vai voar. Não! E depois, os conduzistas puxam o voante e ele voa lá. Os conduzistas? Quero saber como é que se conduz um avião? É para aquele lado e para aquele. Dá para virar para os dois lados e também para cima e para baixo. Como é que se conduz o avião? O piloto. Como é que alguém a conduzir o avião consegue fazer com que o avião vá lá para cima? Tem as rodas. Rodas, sim. Tem rodas em baixo. Em cima não tem? Não. Se dá balanço. Tem que dar balanço para o avião voar. E quem é que dá balanço? São as pessoas lá dentro do avião? São as rodas. Tem muitas janelas. Verdade. Mas o que? Tem muitos bancos e muitas pessoas. O carro também tem muitas janelas. Mas os senhores que estão a conduzir o avião fazem o quê? Conduzam. Estávamos a conduzir e a carregar no pedal e depois não andou porque só vimos os jatos. Só viram o quê? Os jatos. O que é isso? É. É porque o avião é muito depressa. Usa jatos e ele vai ainda mais rápido. O avião consegue travar lá em cima no ar? Não. Certeza? Embaixo. Não. Eu estava com a terra. Se faltar a gasolina lá em cima, ele não para para abastecer-se? Para. Ele vai cair. O avião tem, não sei se vocês já viram, tem assim muitos botões. Como é que eles sabem qual é que é o botão para as rodas? Qual é o botão para ouvir rádio? É o vermelho. E às vezes o avião lá em cima faz assim solavancos, não é? É o quê? Há buracos lá no céu, é isso? Não. É as nuvens. Por exemplo, um carro não voa. Como é que um avião consegue voar? Porque o avião nem tem garras. Se as pessoas quiserem ir fazer xixi lá em cima no avião, fazem como? Não. Sai do avião e faz xixi nas nuvens. O avião está no chão e depois levanta a voa e está no ar. Até a lua. Não só tem de ir ao céu. Do céu é até onde? É ali acima. Como é que se conduz um avião? Ah, fácil. É com o comando. Para rasgar as nuvens. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei.